Música Não é de hoje que a produção paranaense de carne bovina busca o caminho da qualidade, conseguindo abater animais mais precoces e agregando valor aos seus produtos. Um dos caminhos para chegar a esses resultados são os sistemas integrados de produção agropecuária, como ILP e ILPF. Para entender melhor como esses sistemas funcionam, eu vou conversar agora com o zootecnista do Departamento Técnico Econômico da FAEP, Guilherme Souza Dias. Guilherme, no que consiste a integração lavoura-pecuária? Bom, integração lavoura-pecuária nada mais é do que os SIPAS, são sistemas integrados de produção agropecuária. É um sistema no qual consiste você ter a produção agrícola e a produção de carne, seja bovina, seja ovina, em uma mesma área. E quais as vantagens desse sistema? Bom, geralmente grande parte dessas áreas agrícolas ficam em pousio durante o inverno. E são cultivadas com forragens de inverno, que têm um alto potencial de ganho de peso para os animais. Experimentos conduzidos pelo Iapar identificaram que novilhas Purunã tiveram ganho de peso semelhante a confinamento, representando mais de um quilo por dia quando bem manejadas. Isso representa em 127 dias, a janela que seria a janela de pousio dessas áreas, ganhos de até 600 quilos por hectare, o que é bastante significativo. Isso você adianta o processo produtivo, você encurta o tempo de permanência do animal na sua propriedade e promove um ganho de peso acelerado a um custo não tão alto quanto o confinamento. Ou seja, é uma área que não está sendo usada para nada praticamente nesse período. Exatamente. Então a proposta desses sistemas é permitir aos produtores de grãos eles terem essa alternativa, eles poderem cultivar nesse momento em que eles não estariam tendo receita, eles terem essa alternativa para gerar renda ali dentro da propriedade. E o que impede que o Paraná avance mais ainda no uso desses sistemas integrados? Bom, a questão da assistência técnica ainda é um gargalo na produção, mas ainda existem muitos mitos inerentes a esses sistemas. Ainda existe um preconceito quanto à presença do componente animal nessas pastagens provocando a compactação no solo, o que não corresponde totalmente à verdade quando se promove um adequado manejo dessas pastagens. Muito obrigado, Guilherme. Para saber mais sobre sistemas integrados de produção agropecuária e sobre a bovinocultura de corte no Paraná, acesse o nosso site www.sistemafaep.org.br E aí